Os melhores da gastronomia e hospedagem Além da gastronomia, do desenvolvimento econômico, a hospedagem também é marca referencial aqui de Monte Negro. Estamos falando de Niro Hotel. E para falar do Niro Hotel, aqui está a Lisa, que é membro aqui da família Borcher, família tradicional aqui do município. Lisa, tudo bem? Tudo bem, olá Jorge, tudo bem? Fala um pouquinho para a gente sobre o Niro Hotel. Então, o nosso hotel é um hotel econômico, de classificação econômica. Nós temos hoje 32 apartamentos com categorias diferentes, são três categorias, né? Acolhendo assim de forma flexível o hóspede, né? Para todas as situações. Nós temos o café da manhã incluso, o estacionamento incluso. É, como eu digo sempre, é um atendimento acolhedor, simples, né? Tradicional, como tu bem falaste. Nós estamos aí na cidade há muito tempo, há 49 anos. Então, o hotel está muito bem localizado. Estamos aqui de frente para a RS 240, né? Próximo a Porto Alegre, uns meia horinha, 40 minutos de Porto Alegre. Estamos no pé da Serra Gaúcha, mais 40 minutos estamos ali na Serra Gaúcha, perto de Gramado, Canela. Somos um hotel que trabalha muito com empresas, né? O atendimento aqui, ele é voltado muito ainda para a área empresarial. O atendimento aqui é informal, acolhedor. A gente quer realmente manter esse perfil de família, aconchego, atendimento simples, mas eficiente. É isso aí. Hotel Familiar, com a tradição família Borcher. Hotel Niro, 49 anos, bem atendendo a todos que chegam em Montenegro. Hotel Familiar, com a tradição família Borcher. 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 Obrigado.